No vídeo de hoje, vamos falar sobre os 5 erros mais comuns usando o método de recarga SMS vivo da Garena Frefare pelo site Recarga Jogo. Para comemorar esse top 5 que eu pensei que nunca iria chegar, aproveita, deixa o like e se inscreva para me ajudar a continuar trazendo conteúdo desse tipo. É claro que vou passar algumas dicas de como corrigir os erros ou por que eles acontecem. Erro número 1. Já existe uma requisição em andamento para o número informado. Tente novamente mais tarde. Esse é um dos erros mais comuns e normais que acontecem. O motivo desse erro acontecer é o seguinte. Quando você faz mais de uma compra em menos de 24 horas, o sistema identifica que ainda tem um pedido em aberto. Por isso o nome é Já existe uma requisição em andamento. Para corrigir, você deve esperar 24 horas que ele some sozinho. Caso não sume 24 horas, você pode estar realizando um procedimento que ensina aqui em cima. Lembre-se que você só deve fazer isso depois de 24 horas. E antes que me pergunte, não é possível fazer mais de um pedido em menos de 24 horas. Por mais que algumas pessoas consigam, acredite, vai dar erro. Erro número 2. A compra ultrapassa o limite de R$ 150,00 no período de 30 dias. Esse é o erro que mais gera comentários em meus vídeos, porque é um erro normal. Porém é um pouco difícil entender como funciona esse limite. Eu vou explicar de forma detalhada para vocês entenderem como funciona. Se você tiver alguma dúvida, pode comentar abaixo desse vídeo que vou tentar ajudar. Mas antes, assista o vídeo todo para entender. Vamos lá. Recentemente entrei em contato com a Vivo perguntando o motivo desse limite. E a Vivo me respondeu que esse limite é uma regra que todas as operadoras devem seguir. Com o intuito de manter a segurança dos clientes. Porque quase ninguém recarregava R$ 150,00 em crédito. Tipo, não tinha necessidade. Porém as coisas mudaram um pouco. No dia 10 de abril de 2020, a galera anunciou uma parceria com a Vivo. Onde surgiu o SMS Vivo. Com a possibilidade de comprar diamante com o saldo do chip. O grande problema é que por causa dessa regra que existe, fica difícil para a Vivo remover esse limite. Basicamente esse é o motivo principal da Vivo e a galera não remover esse limite. Porque não é culpa deles. Agora que você já sabe por que o limite existe. Eu vou tentar explicar como funciona esse cálculo de R$ 150,00. Vamos supor que você fez 3 compras de R$ 50,00. A primeira compra foi no dia 4 do 8, no valor de R$ 50,00. A segunda compra foi no dia 20 do 7, mais R$ 50,00. A terceira compra foi no dia 5 do 7, com mais R$ 50,00. Totalizando os R$ 150,00 e 30 dias, certo? Lembrando que estou contando 30 dias para trás. Agora eu quero que você entenda que esses 30 dias não tem nada a ver com um mês. Você precisa contar 30 dias da sua última compra para trás. Helme, como eu faço para saber o meu histórico de compras? Basta você clicar neste vídeo aqui em cima. Todos os vídeos vão estar na descrição para ajudar. Agora que sabemos os dias e valores de cada compra, basta calcular 30 dias para frente. Por exemplo, a compra mais antiga é a do dia 5 do 7, que completa 30 dias da manhã, dia 5 do 8. Sendo assim, vai ser liberado sem quanto a R$ 50,00 de limite, porque esta compra já completou os 30 dias. O procedimento é o mesmo com as outras compras. Basta você calcular 30 dias para frente, contando da data em que você fez a compra. Eu tenho certeza que você não entendeu. Então eu vou mostrar uma maneira ainda mais fácil. Você simplesmente vai trocar o mês em que você fez a compra pelo próximo mês. Basicamente vai funcionar assim. 4 do 8 vai ficar 4 do 9. 20 do 7 vai ficar 20 do 8. 5 do 7 vai ficar 5 do 8. Pronto. Aqui você tem o dia exato em que vai ser liberado o limite. Erro número 3. Pedido cancelado. O cancelamento do pedido acontece quando seu plano não dá suporte. Atualmente foi bloqueada qualquer compra feita pelo plano pós-pago. Ainda não falaram o motivo disso. Mas algumas pessoas estão falando que é por causa que a pessoa fazia a compra e ela não queria pagar no final do mês. Sei lá porque... qual o motivo? Como todos devem saber, o pós-pago vem cobrando o valor no final de cada mês. E se você fizer muita compra, veio uma bola de neve. Bom, isso é o que eu sei até o momento. A melhor forma de evitar isso é comprar um chip pré-pago. Aquele que você coloca a crédito só para não perder o número. Erro número 4. Você não tem permissão para acessar este serviço. Esse erro é parecido com o anterior. Porém, neste caso, a probabilidade de você ter colocado os dados errados é muito alta. Por exemplo, você pega o número de uma pessoa e faz o pedido no seu nome lá no site. A chance desse erro acontecer é muito alta. Porque, de fato, você não tem permissão para usar o número daquela pessoa. E cai entre nós. Já pensou o tanto de malandro que ia ter fazendo compra em nome dos outros? E por mais que venha aqueles comentários dizendo que conseguiu... Beleza. Agora eu te garanto que o dono do chip vai ligar para vivo e vai pedir o reembolso e sua conta do FF vai ficar bloqueada. Erro número 5. Há uma operação em andamento para este número. Esse erro acontece quando você tenta fazer mais de um pedido em menos de 24 horas. Por exemplo, você fez um pedido e deu como cancelado. E logo em seguida você tentou fazer outro pedido. Esse outro pedido vai ser bloqueado pelo sistema com essa mensagem de erro. Elmo, mas já foi cancelado. Tudo bem, você sabe que o pedido foi cancelado. Mas o sistema ainda não atualizou. Basta esperar uns 30 minutos que ele volta. Algumas dicas para ajudar. É você limpar os dados do navegador ou usar outro navegador de internet. Às vezes o problema é no seu celular ou no seu computador. Erro número 6. Quer um brinde para quem chegou até aqui? Vamos fazer uma brincadeira? Comenta qual sua cor favorita nos comentários. Assim eu vou saber que você chegou até aqui e o pessoal que gosta de ler comentários não vai entender nada. Erro número 6. É. Crédito Frefare. Você não é assinante desse serviço. Por causa dessa mensagem, algumas pessoas entram em contato comigo achando que é algo sério. Mas essa mensagem é quando você tentou realizar o procedimento que ensina a corrigir o erro de aquisição, enviando um SMS para o número 1058, que eu tenho certeza que ia aparecer o serviço indisponível. Por isso que essa mensagem chegou. Resumindo, é uma mensagem atrasada. Você pode ignorar. Bom pessoal, o vídeo de hoje acaba por aqui. Não esqueça de se inscrever no canal para receber as novidades que eu posto aqui. E se você ainda tem alguma dúvida, comente.